Música 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 Oh, Zia! Zia! Oh! Olha o que eu já disse! Ah, eu já! Como é? 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 Ou, Como é? Como é? O homem virá, é assim. A família vem virar, então a família vem. Você vai virar ''V Sky'' Então você vai virar uma coisa. Vai virar uma coisa? Você vai virar uma coisa. Vamos te poder precisar. Você está indo andando? Vamos lá. Vamos lá. Essa pessoa vira uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Honho! Honho! Você está aqui? Você está aqui no hospital? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui no hospital? Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Tudo bem. Um abraço. Aqui... Oi, aqui. Meu nome égeteva, senhorita, eu não vou por você. Agora é o que você fez? Eu nunca ganho do time. E aí, você consegue comer. Eu vou comer pra você ver. Olha por favor. O, o, o... Você não consegue comer? Você consegue comer, você pode comer comer, mas você consegue comer. É só Turkey. Isso mesmo. Não, 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 não. é que é uma coisa que você tem que ver com você se você quiser é isso é isso você quer ver com você é isso é isso é isso é isso eu quero ela eu quero que eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei A CIDADE NO BRASIL 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 O que você faz? Tem gente que vai jogar muito. Ele não vai jogar ele. Ele não vai ver. Isto ele? Isto ele não vai chegar. Você faz isso. O que é isso? Por que você quiser jogar? Não vou atender. Você vai jogar? Você vai jogar isso, né? Não vai jogar. É isso que você quer jogar isso. Não vai jogar o jogo. Não vai jogar. Você não quer jogar. Você vai jogar ele. Olha, vai. Vai jogar ele. Não vai jogar. E lá no canal, não é? Não é? E aí? Não é? Não é só eu não. Dejamos, para a gente, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Para dá pra uma. mas faça assim eu O que você está falando de um pão? Eu tenho que fazer uma coisa mais parecida Uma coisa mais parecida Ainda bem? Não tem que ir para a câmera? Não tem que ir para a câmera? Não tem que ir para lá? Não tem. Mas eu já sei. Eu não sei. Não tem que ir para a câmera. Eu não lhe từo e a palavra. Por que você acha 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 que alguém não está sentindo? O objetivo é a minha vida.